O correto é eu começar por um tutorial mais tranquilo, um tutorial de nível iniciante. Lá no site, no nosso site gfxtotal.com.br, nós temos lá os filtros. Então você que está começando agora, que tem dificuldade em acompanhar esse tipo de tutorial, você pode acessar lá os tutorais de iniciante, que você vai ter total domínio dessas técnicas. Uma vez que você entendeu, você pode vir aqui e fazer esse tutorial com muita tranquilidade. Criamos o recorte, tiramos aqui toda essa estrutura da lateral, agora vamos excluir aqui. Então selecionei o primeiro polígono, o segundo, o terceiro e assim por diante. Vou fazer aqui uma seleção geral, poder pegar uma área maior. E vamos excluir esses polígonos aqui. Ok. Mais uma vez, observe que aqui nós temos dois pontos bem próximos. Temos aqui um ponto acima e outro abaixo e uma pequena quebra na curva. Então vou tentar corrigir isso. Vou habilitar o meu Add Constraint e vou arrastar aqui esse pontinho para tentar suavizar o máximo possível dessa curva. Aqui para baixo não há necessidade de mexer. E outro detalhe importante, eu não preciso refazer todo esse trabalho do outro lado, porque nós sabemos que nós temos o nosso modificador Symmetry, o modificador de simetria. Então o que eu vou fazer aqui é bem simples, é só ligar as duas partes aqui. Vamos dar aqui um Bride. Ligamos as duas partes com o modificador Bride, damos um Ring, Connect. Vou conectar aqui três segmentos, que é para manter aqui a estrutura. Aliás, acredito que... não, três segmentos está bom. Deixamos aqui com três segmentos. Desmarcamos a opção Add Constraint e agora, manualmente, eu vou puxar aqui em relação ao eixo Y. Somente para criar uma espécie de suavização dessa curva. Muito pouca, muito baixa, porém ela é necessária. Então, por fim, vou selecionar essa Add Central. Vamos criar aqui uma pequena curva. Vou habilitar o Add Constraint novamente. Vamos fazer aqui uma pequena curva, que vai simbolizar o final do nosso objeto. Terminamos essa pequena curva. Vejam aí que já está pronto. Agora sim, selecionamos a Add Central e aplicamos o modificador Symmetry, para poder criar simetria em relação a essa seleção. Quando aplicamos a simetria, apliquei o Tessilate aqui, vamos aplicar Symmetry. Quando aplicamos a simetria, ele vai gerar esse efeito. Eu vou dar um Flip aqui, no eixo X, e está tudo correto. Algo importante também aqui, é reduzir o valor do Threshold, que ele liga os pontos de Vertex. Então, vou reduzir aqui para 0,1, para não correr o risco de ligar os pontos aqui e criar um defeito na malha. Então, criamos aqui a nossa simetria. Vou adicionar o modificador Edit Poly novamente, para poder voltar a editar o nosso objeto. E notem que agora podemos colocar um objeto dentro do outro. Com a ferramenta Align, isso fica bem simples, bem fácil. Aqui eu vou alinhar X, Y e Z, pivô com pivô. Então, um objeto está dentro do outro. Temos aqui as duas cores, um objeto azul e outro objeto rosa. Só que esse azul, ele tem uma espessura maior. Então, quando eu observo essa imagem, nós percebemos que ela é um pouco maior, certo? Só que antes de deixar essa imagem do mesmo tamanho, eu vou separar essa base. Então, selecionamos a base aqui através do loop, tá? Tiramos a seleção aqui da parte do topo. Vamos tirar aqui toda essa seleção. Vou isolar o meu objeto para ver isso acontecendo. Então, tiramos aqui toda essa seleção. E o que eu vou fazer aqui na base? Eu vou dar um chamfer. Então, vamos aplicar um chamfer aqui com o valor bem baixo. Valor de 0,075. Clicamos OK. Agora eu vou selecionar aqui através do ring. Então, selecionamos uma edge, ring. Selecionamos os polígonos e deletamos. Então, nós criamos aqui essa divisão do nosso objeto. Entre a parte vermelha e a parte preta. Agora, por fim, nós vamos ativar o modificador shell. Antes de ativar o modificador shell, vou tampar aqui novamente o topo. Vamos dar um cap. Selecionar esse cap. Adicionamos aqui um inset. Para poder inserir malha aqui no topo do nosso objeto. Inserir um pouquinho só. Mais uma quantidade aqui. Aqui, acredito que esteja bom. Não precisa ser muito diferente. Nessa parte do topo, com o próprio insert, eu percebi que ele gera um pequeno defeito. Pouca coisa. Quase invisível. Mas nós vamos corrigir. Então, vou dar aqui um ground. Selecionar aqui até a extremidade. Na vista left, nós vamos vir com a ferramenta slice plane. A ferramenta de recorte. Eu vou recortar essa parte aqui agora. Então, posicionamos o nosso slice plane no local correto. Posicionar mais ou menos aqui. E agora, damos um slice. Porém, esse slice, eu vou habilitar a opção split. Então, damos um slice. Tiramos aqui o nosso slice plane. Vou sair da seleção. E vou selecionar somente o topo agora. Selecionamos o topo. Excluímos. E assim ele corrige esse pequeno erro de deformação. Então, damos mais um cap. Vou dar aqui agora um pequeno extrude. Vamos dar aqui um valor baixo. Ok. E agora um insert. Então, inserimos aqui uma malha bem próxima à extremidade. Vamos inserir uma mais para dentro aqui. E finalmente, damos um collapse. Para poder fechar aqui os polígonos. Então, temos a nova estrutura aí do nosso objeto. Podemos sair do modo de isolamento. E aplicar o modificador shell. Para que essa malha aqui agora ganhe espessura. Então, vamos lá em shell. Modificador shell. E no modificador shell, vou colocar aqui um valor baixo. Então, vamos aumentar aqui o valor. Bem lentamente. Esse valor de espessura aqui. Como nós não estamos trabalhando com valores exatos. É só ter esse valor aqui em mente. Que seria mais ou menos aqui meio milímetro. Bem pouco. Então, vamos colocar aqui meio milímetro. Aliás, uns dois a três milímetros. Vou colocar aqui um valor baixo. E agora vamos marcar a opção Select Inner Face. Então, temos aqui a opção de visualizar. Vou marcar a opção Select Inner Face. Para poder excluir essas faces internas. Então, finalmente, convertemos o nosso objeto mais uma vez com o Edit Poly. Através do modificador. E deletamos essas faces internas. Então, agora elas não existem. Vamos habilitar aqui o Backface Kill. E vejam aí que ela não existe a face interna. Mais uma vez. Vou retornar aqui o Backface Kill do nosso objeto. Agora, podemos já continuar a divisão dessa parte da borda. Então, para a gente poder selecionar toda a borda do nosso objeto. Vamos selecionar aqui todas elas. Converter essa borda em seleção de polígono. E vamos aplicar aqui um pequeno Inset. Então, damos aqui um pequeno Inset. Vou colocar aqui um valor baixo. Bem próximo à extremidade. Damos um mais. Um sinalzinho de aplicar esse Inset. E aumentamos o valor aqui um pouco mais. Então, já redividimos essas partes. Se eu aplicar um Turbo Smooth neste momento. Vamos aplicar um modificador Turbo Smooth. Nós vamos notar que essa parte aqui da beirada do nosso objeto. A parte mais baixa. Nós temos uma espécie de uma deformação acontecendo aqui. Então, eu vou voltar no meu Edit Poly. Através do Elements. E vamos dar um Slice Plane. Então, seleciono o meu Slice Plane mais uma vez. Vou descer aqui o Slice. Através da vista Left. E vamos fazer um recorte aqui bem próximo ao final. Então, damos aqui um Slice. Faço o mesmo procedimento na seleção do elemento de cima. Vamos em Slice Plane. E damos aqui um Slice nesta parte. Então, recortamos através do Slice. E voltamos no Turbo Smooth para ver o resultado. Agora melhorou bastante aqui o nosso objeto. Vamos ver aqui na vista perspectiva. Temos aí já o resultado da capa desse dispenser. Então, voltando aqui no nosso Edit Poly. Olha, essa parte inferior aqui, ela está gerando um pequeno erro, uma pequena distorção. Está passando um pouco aqui de Edges. Então, eu vou dar um Loop nessa Edge e vou remover. Vou fazer isso dos dois lados. E assim ela vai suavizar um pouco essa quina da garrafa. Então, vamos dar um Loop aqui também. Removemos e vamos testar o Turbo Smooth mais uma vez. Agora sim, ficou bastante suave essa curva aqui da garrafa. Aqui nós percebemos que isso acontece em alguns outros pontos. Então, vamos voltar aqui no Edit Poly. O que eu vou fazer aqui é dar um Loop nessa Edge. Vamos um Loop e removemos essa Edge. Ao remover a Edge, acabou removendo a parte de cima. Então, vamos dar um Ctrl Z e eu não posso remover totalmente. Então, eu tenho que selecionar aqui parte dessa Edge e fazer a remoção através do botão Remove. Então, vamos remover aqui essa parte. E esse pontinho de Vertex, eu vou dar um Target Valde aqui para que ele vá para baixo. Faço o mesmo procedimento do outro lado. Então, selecionamos a Edge. Vou selecionar aqui através do modo manual mesmo. para não acionar o Loop. Removemos. Ctrl Remove. E agora damos um Target Weld. Target Weld, ele vai colar aí, vai soldar a nossa... nosso pontinho. E vamos testar mais uma vez o Turbo Smooth. Aqui acima, continua acontecendo em outros pontos. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui. Então, vamos selecionar aqui através de um Loop. Vou remover. Ctrl Remove. E dar um Target Weld. Então, Target Weld com o pontinho de Vertex selecionado. Aqui também, o mesmo procedimento. Target Weld. E damos um Loop. E finalmente removemos. Vamos testar o Turbo Smooth mais uma vez. Agora, aparentemente, está bem liso aí a face do nosso objeto. Já temos aqui uma deformação bem lisa. Voltamos a observar aqui todo o nosso modelo. E através desse modelo aqui, nós já podemos agora fazer aqui a parte interna. Na parte interna, vamos excluir aqui a parte superior. Eu não preciso de todo o meu objeto. Então, vamos dar aqui um Ground. Vou dar um Ground aqui. Essa parte aqui, acredito que esteja bom. Ring Connect. Vamos ver aqui como está em relação ao nosso modelo. Vou deixar aqui na parte mais baixa. E agora, excluímos aqui a borda. Vejam que o nosso objeto já está com a parte interior adicionada. Agora, vamos fazer esses buracos, essas cavidades que nós temos aqui. Então, na vista Front, mais uma vez. Eu vou puxar os meus dois objetos aqui para a cena. Vou ocultar essa parte exterior, a parte azul. E vou ficar somente com a parte interna. Vamos dar um C-Truth. Para poder entender aqui qual que é a altura do nosso objeto que nós vamos recortar. Entendendo a altura aqui, eu já consigo ter uma noção da altura que nós vamos fazer esse recorte. Vamos habilitar o C-Truth aqui nos dois objetos. Agora sim. E essa altura que eu vou recortar. Então, eu volto aqui na minha vista respectiva. O C-Truth para poder visualizar o objeto novamente. E aqui vai ser bem simples. O que nós vamos fazer? Eu vou selecionar aqui os polígonos. Vamos dar aqui um Inset. Para poder inserir malha nesses polígonos. Vamos ver aqui como que vai ficar todos os objetos na cena. Damos um Inset. Agora eu tenho que alinhar essas Edges da mesma forma que eu fiz com a capa. Então, vamos habilitar o Edger. E a ferramenta de escala. Vou escalar aqui em relação ao centro do objeto. Dos dois lados eu posso fazer isso. Ok. Agora vamos dar um Inset. Aliás, não precisa mais de Inset. Nós acabamos de aplicar o Inset. Agora vamos deixar aqui arredondado. Então, vou selecionar aqui os pontinhos de Vertex. E vamos arrastar aqui para cima. Lembrando de habilitar o Constraint. Então, vou arrastar para cima. Tiramos a seleção. E arrastamos para cima novamente. Criando essa espécie de curva. Aqui na parte de baixo é o mesmo resultado. Arrastamos para baixo. Aqui o mesmo procedimento. Arrastamos para baixo. Criando essa espécie de curva no nosso objeto. Para poder finalizar aqui. Damos um Detet nessa parte selecionada. Detet como elemento. Arrastamos o elemento para trás. Desabilitando Constraints. E agora, selecionamos as duas bordas. E damos um Bride. Então, assim, ligamos as duas bordas do nosso objeto. Finalmente, damos um Ring Connect. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.